Meu nome é Ingrid, eu sou ex-aluna do curso de JV, eu fui aprovada em primeiro lugar no CFS 1 de 2020. Tudo que eu fui aprendendo, direcionado à prova, eu realmente aprendi aqui. Os professores aqui são super atenciosos, tiram suas dúvidas, têm uma experiência ótima, um conhecimento estratégico direcionado ao concurso. Bom, meu sonho é entrar na aeronáutica, me formar e depois não ficar parada. Eu vou estudar, vou subir de carreira. Você tem que persistir. Você faz o seu curso, se não deu, você refaz, porque uma hora, a sua hora vai chegar.